Breno, Gustavo e Júnior, o filme. A sinopse do filme completa-se aqui. Breno Silveira, Gustavo Mico e Denis Júnior estão de volta em mais um super desenho animado em vez da vida real. No segmento de ação ao vivo, Breno entra na cena em estúdio para ser sugado para um novo universo animado. Gustavo e Júnior também entram em cena. No segmento animado, os três irmãos mais divertidos do universo conhecem Princesa Ravena, uma princesa furritiba que precisa desesperadamente da ajuda deles para encontrar seu pai que era o imperador. Apesar dos esforços heroicos, Breno, Gustavo e Júnior são capturados por dois super vilões foram chamados Lula Mestre e Robo Invisível, e Cachorro Xochou, Shen Xiong, e jogados na prisão do ninja terrível chamado Kanfu. De uma maneira incrível, Breno, Gustavo e Júnior conseguem escapar e ainda libertam Tio Leco, Tia Lili, Vovó Dines Caretio Ara. No dia seguinte, Breno, Gustavo, Júnior e Princesa Ravena foram perseguidos pelo grande piru de duas cabeças de caníbal e o sangue frio ficava parado na praia em busca da roda gigante. Junto com Princesa Ravena, nossos heróis vão viver emocionantes aventuras como você nunca viu antes. Produção O filme de ação ao vivo, animado foi o nipo brasileiro americano que recebeu a animação de um grupo de artistas nipo-americanos depois da sua estreia no Brasil, nos Estados Unidos da América e no Japão e no YouTube em 1º de janeiro de 2021. Em 10 a 15 de junho, um grupo de artistas nipo-americanos fazerem uma animação será igual a Asterix e os Vikings e desenharam Breno Silveira é um estilo de Son Goku de Dragon Ball. Denis Jr. é um estilo de Robin de Batman. A série animada, Gustavo Mico é um estilo de salsicha de Scooby-Doo e a bruxa fantasma e princesa Ravena é um estilo de Bárbara Gordon de Batman. A série animada na Nicolô de 1 Anima tinha um estúdio em 1633. Broadway, Mãe Atã. Wendell Bezerra, Hugo Pixi Neto, Felipe Grinão, Dani Calabresa, Raul Gil, Flávia Alessandra e Varisto Costa dublaram o Breno Silveira, Gustavo Mico, Denis Jr., Princesa Ravena, Lula Mestre, Robô Invisível e Canfu na sua dublagem paulista em Unidub em São Paulo. Os filmadores estão sendo filmados e o Breno entra na cena em estúdio, aqui na sala de estar lá em cima, para ser sugado para a versão animada no segmento de animação. Gustavo Júnior também entra em cena. Os nomes de Breno Silveira, Gustavo Mico, Denis Jr., Tio Leco, Tia Lili, Vovó Dina e Escarete Oara foram renomeados para as versões nipo-americanas em inglês como Brian Sinclair, Zepp Micky Richardson, Denis Jr., Uncle Loco, Auntie Lili, Grande Magia e Escarete Oara.